Please welcome, this is Raikin Racing Mais um idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração Fica sem você, minha figurinha Que completa o ângulo da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o ângulo da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você Fica sem você, minha figurinha Fica sem você, minha figurinha Fica sem você, minha figurinha Música Será que dá pra conceitar Aquele erro que eu cometi Fica sem você, minha figurinha Fica sem você, minha figurinha Que completa o ângulo da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Fica sem você, minha figurinha Que completa o ângulo da minha vida Fica sem você, minha figurinha 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 Tchau, tchau